Olá, na edição desta quinta-feira do TVA Esportes, você vai conferir título de campeão da Liga Gaúcha de Futsal vai ser decidido a partir de domingo entre Atlântico e ACVF. Superfinais do Campeonato Gaúcho de Brasileiro e do Brasileiro de Velocross começam amanhã em Arroio do Meio. E ainda uma entrevista com Carlos Vecch, diretor da Federação Gaúcha de Tênis, sobre a última etapa do Circuito Estadual em São Leopoldo. Bom dia, muito bem. Já temos finalistas na Liga Gaúcha de Futsal. Atlântico e ACVF vão repetir a decisão do ano passado e o primeiro jogo é já neste domingo em Carlos Barbosa. No Caldeirão do Galo, em Erechim, o Atlântico garantiu presença na final ao superar a Aje de Guaporé por 3 a 2. No primeiro duelo, na Serra Gaúcha, já tinha batido o rival por 4 a 1. Serginho foi o grande nome da partida. O ala esquerdo do Atlântico, eleito o melhor da posição na última edição da Liga Nacional, abriu o placar e também marcou o último gol da noite. Um tento de falta decisivo, com poucos segundos no cronômetro, que garantiu ao vice-campeão nacional o mando de quadra no segundo jogo da decisão. Já em Carlos Barbosa, a ACVF carimbou a vaga na final após nova vitória contra o Lagoa Esporte Clube. 4 a 2 foi o resultado no Centro Municipal de Eventos. Na partida de ida, em Lagoa Vermelha, a ACVF também levara a melhor por 2 a 1. Pedro Rei, Éder Lima por duas vezes e Richard foram os goleadores do time laranja. A decisão do campeonato começa neste domingo às 11 horas da manhã, em Carlos Barbosa. No domingo seguinte, dia 11 de dezembro, acontece o embate final no Caldeirão do Galo, no mesmo horário. No ano passado, o Atlântico ficou com o título ao vencer a ACVF nos pênaltis. E também neste final de semana, até domingo, em São Leopoldo, tem a última etapa do circuito de tênis gaúcho. Por isso, aqui no TVA Esportes, recebemos Carlos Svet, diretor técnico da Federação Gaúcha de Tênis, professor de tênis, ex-tenista. Bom dia, Carlos. Obrigado pela gentileza aqui nos atender, mais uma vez, conversando um pouquinho mais sobre o circuito de tênis gaúcho. Tudo pronto, tudo organizado. Que dá pra falar dessa expectativa aí para a última etapa, a décima terceira etapa e última, né, do circuito de tênis gaúcho. Boa tarde. Prazer enorme poder falar com vocês e falar um pouco do nosso esporte, especialmente desse circuito, que é de extrema importância para os tenistas, e já tem alguns anos, né, bastante anos que tem na que a Federação promove, em que permite não só o jogador, que já tem um pouco mais de experiência, mas é também o torneio de entrada. De inúmeros jogadores, toda a carreira, de todo o tenista, normalmente começa em outro tipo de torneio. Por isso que ele é tão importante. Ele começa na sexta-feira, agora à tarde, e se estende e vai até sábado o dia inteiro e domingo o dia inteiro. É a última etapa do ano, é a décima terceira etapa, e é um torneio muito procurado e muito valorizado pelos clubes gaúchos, justamente por trabalhar com base, uma extensa base, né, ele alimenta muita gente, pra entrar muito jogador, que se dedica, e a gente está aqui com uma expectativa muito grande, muito boa, e por ser aqui também no clube, né, clube berço da gente, a gente faz parte, todos os clubes fazem parte da federação, especialmente a última etapa já tinha sido no ano passado, foi bem legal, e vindo a quase um grande torneio que a gente teve aqui na cidade. Então é pra complementar um grande ano. Muito bem, justamente, né, o São Leopoldo Open, né, que aconteceu agora aí recentemente, né, justamente. Maravilha. Bom, como tu falaste, né, formação, né, formação de atletas, justamente o Circuito do Tênis Gaúcho tem uma dessas, um dos objetivos é a questão, é a porta de entrada de atletas que estão começando, e o legal também que descentraliza também, né, o Circuito não só percorreu Porto Alegre, também a região metropolitana, mas também outras cidades do Estado, né, a porta de entrada de atletas do Tênis Gaúcho, de todo o Rio Grande do Sul, dá pra se dizer, né? Isso, exatamente. Ele percorre, essa é a ideia principal, ele percorrer todas as regiões do Estado, tem acesso a todo mundo, e ele é a porta de entrada dos jogadores. Eu vim a esquecer, ele tem uma característica bem interessante desse torneio, e é por isso que ele é a porta de entrada. O Tênis é um esporte eliminatório, perdeu, tu tá fora do torneio. Esse tipo de torneio, não, ele começa com fase de grupo. Os jogadores, mesmo perdendo, todos os atletas, mesmo perdendo uma rodada, o grupo de três ou quatro jogadores, ele sempre terá a possibilidade de ter mais jogos. Então, isso é uma coisa muito importante. E como tu citaste aqui, o torneio que a gente teve do São Leopens são os dois extremos, uma é de entrada, desenvolvimento dos jogadores, que vai seguir sua carreira, querendo chegar no ápice, que são os torneios profissionais. Sem dúvida, é isso aí mesmo. Bom, só falar justamente dos atletas, está bem equilibrado o circuito de tênis gaúcho, até mesmo entre os clubes, está bem equilibrada a disputa, né? Sim, sim. Tendo em vista que essa é a última etapa, e tem muitos clubes brigando, porque no final de todas as etapas, o clube que somou mais pontuação que seus atletas durante todo o ano, ele ganhou um troféu. Ele é premiado com isso. Então, a disputa é grande durante o ano e chegamos na última etapa com a possibilidade de dois ou mais clubes ainda chegar ao final com a liderança. Isso vai ser bem legal. É um atrativo maior para todo mundo, especialmente para os clubes. Isso é legal para os atletas também. sempre estão em atividade e disputando algo. Maravilha. Quem é que está na dianteira? Se eu não me engano, se eu não me engano, é a DITSE. Se eu não me engano. Isso, né? A Academia DITSE Tênis, né? Isso. Maravilha. Mas outros clubes no pari também. Como todos os anos são, sempre são muito brigados, e que ao longo dos anos se valorizou bastante esse tipo de torneio. É o quanto que importante ele é. Exatamente. É o desenvolvimento do tênis, dos atletas e que vão se destacando nacionalmente, internacionalmente. A gente tem percebido justamente esse desenvolvimento muito forte. Desenvolver a modalidade. Isso que é importante de torneios como esse, né? Ele fomenta, né? Ele ajuda a entrada e a fomentação desse esporte. O tênis é o circuito de tênis da Luz. Maravilha. Bom, os jogos, então, só para a gente ter aqui a noção. Os jogos acontecem, então, na Associação Leopoldense de Esporte e Cultura, né? Que já é tradicional aí do tênis do Rio Grande do Sul, berço de muitos tênistas aqui do Estado. O público vai poder conferir também? Como é que funciona até mesmo se há ingressos, a entrada de Franca? O pessoal pode participar também para poder conferir essa última etapa, essa décima terceira e última etapa do circuito de tênis gaúcho? Pode sim, pode e deve, né? A gente estamos esperando. Todo mundo, o clube está muito legal, muito estruturado. Até tem uma parte ainda da estrutura do torneio que teve São Leopoldense e ainda está montada aqui em relação às quadras. A entrada é gratuita, começa sexta-feira às duas horas da tarde, a programação assistente a tarde inteira e no sábado e no domingo começa às oito horas, né? Sendo que o clube é a pessoa que... Todos os interessados de assistir e ver fora os pais que vêm com os filhos, né? E ver que passaram o dinheiro no clube, temos estrutura, bom restaurante, será super bem recebido e muito bem tratado. Vale a pena. Maravilha. Bom, só para finalizar aqui a nossa conversa aqui, queria que tu falasse justamente, rapidamente, bom, depois desse ano aí, retornando, né? Depois de uma pandemia de suspensão de alguns torneios e até mesmo dos torneios de modo geral, né? Esse ano aí está se fechando com essa chave de ouro, aí os atletas se recuperando e tudo mais, né? Dá para se dizer que se retornou de maneira normal, esse ano de 2022, né? Tranquila. Sim. Sim. Em todos os segmentos, em todas as fases, tanto os torneios estaduais e infanto de penílios nacionais como o que teve a Sola Open, voltou à normalidade mesmo, assim, sem nenhuma alteração em relação ao que era antes ou alguma mudança, alguma proibição, funcionando normal, a frequência, os jogos, tudo, todo o entorno funcionando normalmente, que antes era bem limitado, muito limitado. Legal, maravilha. Carlos Svet, diretor técnico aí da Federação Gaúcha de Tênis, professor e ex-tenista, muito obrigado e um bom evento. Um grande abraço. Vale. A gente que agradece, em nome do clube, em nome da federação, que agradece a oportunidade. Valeu, um abração. Vamos. Bom, Caxias e União Corinthians voltam à quadra nesta noite pela sétima rodada do primeiro turno da Liga Nacional de Basquete. A União Corinthians tem um desafio muito difícil nesta noite no interior paulista. A missão de vencer a primeira partida fora de casa será contra Franca, líder do campeonato. Os paulistas estão invictos no torneio, com 10 vitórias nos 10 jogos disputados até aqui. O duelo começa às 8 da noite no ginásio Pedro Cão, com transmissão ao vivo no canal do NBB no YouTube. Após o duelo contra o Franca, o União Corinthians seguirá para mais um jogo no interior de São Paulo. No sábado, 13 de dezembro, o clube encara Rio Claro às 6 horas da tarde. Já o Caxias do Sul Basquete vai em busca da segunda vitória na sequência. Depois de bater o paulistano na última sexta-feira por 66 a 63, jogo decidido no último segundo numa bola de três pontos, o time vai ter pela frente outro paulista, desta vez fora de casa. Também às 8 horas da noite, a equipe gaúcha enfrenta o Rio Claro. Os caxienses ocupam a nona posição na tabela. O maratonista gaúcho vence o desafio de correr mais de 200 quilômetros em prova no sul do estado. Foram 33 horas sem parar. Giovanni Grisang conquistou a Ultramaratona Extremo Sul, a maior competição em praia do mundo em extensão durante 33 horas até o último domingo. O atleta da equipe Brutus de Arroio do Meio percorreu sem parar 226 quilômetros da Barra do Chuí até a Praia do Cassino em Rio Grande. Brasileiro mais bem colocado na edição do ano passado quando chegou em terceiro lugar, Giovanni melhorou sua performance este ano em 5 horas. Eu estou muito feliz por ter conseguido completar a prova na primeira colocação. Estou bastante feliz e agradeço a todos a todos por ter sido. A competição internacional contou com mais de 30 atletas de todo o Brasil e de outros países como China, Itália, Uruguai e Argentina. O próximo desafio do Ultramaratonista em 2023 uma corrida tradicional em Caxias do Sul em que o atleta que fizer a maior quilometragem em 24 horas será o vencedor da prova. Destaque agora é para o motociclismo a pista do Parque Municipal de Rodeio do Meio de rodeios de Arroio do Meio na verdade vai receber a partir de amanhã as superfinais do Campeonato Gaúcho e do Brasileiro de Velocross. A competição encerra no domingo o Mauro Brasaca Júnior de Vila Lângaro lidera a principal categoria das duas competições a VX1 Pro para motos importadas até 300 cilindradas com motor dois tempos e até 450 quatro tempos. O piloto foi o grande destaque da etapa anterior do Sport Bay estadual realizada no último sábado e domingo que foi a primeira prova oficial da cidade de Antagorda Brasaca foi o mais rápido também nas categorias VX2 e 250 cilindradas pró-nacional Alex Alarcon de Montenegro recebeu a bandeirada na categoria Força Livre Nacional e Priscila Neves da Silva de Santa Maria na Velocross Nacional Feminino Bom, só fazendo uma correção aqui os jogos da 13ª etapa do Circuito Gaúcho de Tênis vão ocorrer no São Leopoldo Tênis Clube em São Leopoldo tá bom? A partir de amanhã às duas da tarde assim a gente vai encerrando o TVE Esportes de hoje lembrando que você também pode nos assistir ao vivo no site da TVE ou no Facebook voltamos amanhã ao meio-dia muito obrigado pela companhia até lá tchau, tchau Tchau, tchau